Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Exajudez é bem Sucesso de maquete Crisonorização E se sim, é moral Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa só quiser me usar E se a jovem quiser É show Oh, Letícia Só queria saber quando você vai, hein Trisonorização E se sim, é moral Porque você foi me elude Falando que ia voltar E deixou aqui sozinho Comprei um sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já passou das onze É só quem não viu você passar Na moto vermelha, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor Tá que insista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor Tá que insista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Porque você foi me elude Falando que ia voltar E deixou aqui sozinho Comprei um sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já passou das onze É só quem não viu você passar Na moto amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor Tá que insista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor Tá que insista Letícia Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia 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 Letícia, Letícia Letícia, Letícia Decida, se essa vai ser a nossa despedida Decida, vai ficar no beco sem saída Diz que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sentença em homens causa confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida Você quer durona, mas eu sei que é recaída Decida, se você vai parar a nossa despedida Decida, vai ficar no beco sem saída Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida Decida, se vai ficar no beco sem saída Oh Letícia Oh Letícia O povo gosta, a gente bota a patora e na carroça Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Eu sou da roça, olha lá tudo como dá o povo gosta Mas eu sou da roça, a gente bota a patora e na carroça Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Eu sou da roça, olha lá tudo como dá o povo gosta A gente bota a patora e na carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Eu sou da roça, olha lá tudo como dá o povo gosta A gente bota a patora e na carroça, ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão A gente bota a patora e na carroça, ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Ele carrega o maridão, as mina tudo doido a balança no portão Oh, 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 tem até ar-condicionado pra gente fazer amor Oh, 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 eu levo a mulherada na carroça do prator Oh, 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 tem até ar-condicionado pra gente fazer amor Chegou na balada, compara e dá um ligado O novo não precisa de carro-al Elas comentam, eu faço amor Uma por uma na carroça do prator É turbinada, é sensação Na cidade e na roça, chama a atenção As mina enloquecem em cima do paredão Eu jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu disse, oh, 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 eu levo a mulherada na carroça do prator Oh, 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 tem até ar-condicionado pra gente fazer amor Oh, 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 eu levo a mulherada na carroça do prator Oh, 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 tem até ar-condicionado pra gente fazer amor Chama! É piseiro Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou te assumir Pode vestir a roupa que hoje eu vim tirar você de ver daqui A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa eu tô falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher E eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher E eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E hoje eu vim tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixa por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Amar meu raquete É show, hein? É isso aí, papai Essa daqui é a roda do meu parceiro careca Diretamente aqui da residência de E10 dos teclados Estúdio E10 é show, hein? Chama! Mais uma! Olha a pesadinha do vaqueiro Chama! Olha o desbateiro O meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no cintia de uma casa com autente Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o assalto Pela estrada de barro Na corda de ronha Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Coloquei minha bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no cintia Eu vou recobrar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão É uma caminhonete Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cintia Eu vou recobrar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão É uma caminhonete Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas do Nordeste Chama! O meu selo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no cintia Numa casa Com o parceiro Pica! Pica teclas Isso é moral, hein? Vou começar pra balada Vou trocar o assalto Pela estrada de barro A corda de ronha Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Coloquei minha bota Entre pra turma do chapéu Eu vou morar no cintia Eu vou recobrar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão É uma caminhonete Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cintia Eu vou recobrar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão É uma caminhonete E eu vou derrubar Boi nas vaquejadas Chama! Oh! Olha o desvantelo Do vaqueiro, menino! Meu pai, Manuel Minha mãe, Neuza Estúdio A10 é show Oh! Tamo junto, velho! Faz uma semana que eu tô no pão de você Iê, 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 iê E de olhar nos seus histórios Não sinto saudade Quero curtida Quero vontade De ver De beijar sua boca E de coxinha Sem roupa E fazer Um novo Tavo com você Um novo Tavo com você Eu já te surprei Eu já te surprei Eu surprei Mas não manda a vantagem outra vez Se não recairei Eu já te surprei Certeza eu surprei Mas não manda a vantagem outra vez Se não recairei Diretamente Diretamente Já faz uma semana que eu tô no pão de você Iê, 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 iê E de olhar nos seus histórios Não sinto saudade Quero curtida Quero contar De ver De beijar sua boca E de coxinha sem roupa E fazer Vamos lá no pão de você Vamos lá no pão de você Eu já te surprei Eu já te surprei Eu surprei Mas não manda a vantagem outra vez Se não recairei Eu já te surprei Eu já te surprei Certeza eu surprei Mas não manda a vantagem outra vez Se não recairei É, é piseiro Cristian É, é piseiro Poeira levantou As unas todas doidas Tudo querendo dançar Parando bacana E não batando pra adorar Ero, ero, ero Povo gosta do piseiro Poeira levantando Os peitos de manteiro Poeira levantando Os peitos de manteiro Estúdio Cris Gravações Forra pra ser bom Tem que ser do interior A boca vai chamando E a poeira levantou As unas todas doidas Tudo querendo dançar Parando, tocando E não batando pra adorar Forra pra ser bom Tem que ser do interior A boca vai chamando E a poeira levantou É, é piseiro As unas todas doidas Tudo querendo dançar Parando, tocando E não batando Leine, ero Povo gostando Poeira levantando Os peitos de manteiro Eu sou do status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe E a gente briga e roda Cedo ou mais tarde E se performa Pra gente sair Dá um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Lá a piscina não falha A lua rouba a cena E a gente faz amor Meu amor Pra mim já não importa Quem errou O que passou Passou Meu amor Pra mim já não importa Quem errou E a gente faz amor Eu sou do status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém Esse alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta Cedo ou mais tarde Se arruma e se transforma Se arruma e se performa Pra gente sair Meu amor Meu amor Pra mim já não importa Quem errou E a gente faz amor Hoje bateu aquela saudade Tava imaginando nós dois Tava imaginando nós dois Tava imaginando nós dois Vamos marcar de se encontrar Tudo combina Tudo combina entre eu e você E vem se atende aí E vem se atende aí E o seu telefone Eu me cuido a dela Eu cuido de você Iê, 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 iê Pois quando a gente sai Para as oitadas Danças forte, colada Roxo, roquejada Tudo combina Entre eu e você Iê, 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 iê Então vamos curtir Nesse fim de semana E se quiser levar Uma amiga bacana Eu levo um bom amigo Pra ela conhecer Iê, 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 iê Eu me cuido a dela Eu cuido de você Iê, 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 iê Eu me cuido a dela Eu cuido de você Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chão e velado Dançar coladinho Pois já tô bem animado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau